E oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente está gravando mais um vídeo e hoje a gente tem uma participação Tudo bem galerinha, com vocês? Então, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, até vocês nos notificações, e bora! Nós vamos fazer o que no vídeo, filho? A gente vai fazer alguma coisa para a gente batalhar Montamos pecinha E aí E aí E aí E aí Aí sim, eu vou te papar a fazer aqui, bonita Batalhar Acabou! Eita, eu tô fazendo ainda, calma aí Tô tentando fazer ainda Eu vou ser maneirados Eita, eu vou entrar na cabeça Eita, eu vou entrar na cabeça Eita, eu vou entrar na situação A cobre cai Eita, eu vou entrar na cabeça Ah? É Não sei não Pronto, acabei Eita, eu vou entrar na cabeça Porque o corpo tá feio Eu não gostei do corpo Tá bom Então faz bem feio Eu vou fazer um top Mais top do que o teu Vai lá Vou fazer um peterodácteo Eu vou fazer um peterodácteo Eu vou fazer um peterodácteo Não consegui não Não Toma 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 Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Então, dá o desconte. Desconte. É, né? Você tá rindo, né? Eu tô rindo da diva. Tá rindo de mim, né? É, né? Vamos ver quem vai ganhar. Estamos na batalha. Ih, o meu tá quebrando tudo já, Jesus. Ai, meu Deus. Ih, o meu tá quebrando tudo já, Jesus. Viu? Ai, meu Deus. O meu já está pronto, ó. Fiz um jacaré, ó. Eu tô fazendo piterodato. Jacaré de pecinha, é. Vamos ver quem vai ganhar a batalha. É pra piterodato. Bora. E aí, meu caramba, eu vou fazer o piterodato com água. Pra que isso, gente? O quê? Eu vencei. O que é isso? Não vai apelar. Vai apelar pra vencer o papai. Eu ia fazer um barquinho com um monte de ar. A mãe volta, mas aí eu pensei. Eu falei pra ele piterodato. Aí eu perguntei, então eu perguntei. Ó, no jacaré tem tudo, ó. Quatro patas, tudo direitinho, ó. Vamos ver quem vai vencer. Vai ser melhor do que esse jacaré. É? É? Vamos ver quem vai vencer. Eu vou ganhar. Ganhar, eu vou ganhar. Tá aqui achando, né, tá aqui achando. Bora. Tá achando, né? É achando. Eu vou ter perdido. Galera, se vocês gostarem, me falam que a gente vai fazer mais vídeos desse, ó. Um jacaré. O meu tá quase pronto. As patas, tudo direitinho. Coitado, coitado, coitado. Pronto. Acabei. Não, acabei ainda não. Você não fez as armas. Vai ficar aqui. Ei. Eu preciso, pai. Não, é o meu. O meu tá muito apelando. Olha só o meu. Ele pode voar. Bora agora pro batalha. Eu só lança a da fé. Devagar pra não desmontar tudo. Vê quem vai ganhar batalha. Vai aqui. Aqui é a terra. Ah, isso aí não dá pra ver. Já, boa. Hein? Já, boa. E aí E aí E aí E aí Bora E aí galera, esse vai ter mais 5 batalhas, o total é 3 E aí, quem ganhou hoje fi? Eu! Eu perdi galerinha, mas a próxima vai ter revanche, tá? Eu vou ganhar Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom? Tá bom Na sexta eu vou fazer uma coisa muito apelona Tá bom então galerinha Tchau 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 Tchau